E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês aqui no canal Velho Chique, cidade de São Francisco, Minas Gerais Estamos aqui de frente com a igreja matriz, né? No cais da cidade, ó, pra vocês verem aí, ó A sede da Copasa ali, onde fica o motor de sucção, mostrando pra vocês aí mais uma vez, ó A água pra vocês verem, ó, já tá vazando pro lado de fora aqui, ó Já subiu um pouco a parte aqui do corrimão aí, ó Aí pra vocês verem, ó, a água vai descendo Essa parte aí, ó, onde vai subindo pro cais, ó Ó, pra vocês verem como é que tá bonito aí, ó A água, a correnteza aqui é bem forte, como a gente já mostrou pra vocês aí, ó O tempo tá nublado aí, pode ser que mais tarde vai tornar a chover, viu A gente vai mostrando pra vocês aí, ó, caminhando aqui Chegando até aqui na frente, onde tem essa árvore aí, ó Pra vocês verem, ó, como é que tá a correnteza bem forte Descendo a água bem barrenta aí, ó Tá bonito o tempo aqui, ó, mais tarde pode ser que vai chover, viu Passei lá na régua pessoal, estava nos 9 metros e 16 Pode ser que vai subir mais um pouco, né O nível aí que a represa de Três Maria vai tá soltando água Provavelmente uma hora dessa, né Se der já soltou lá, mas vai demorar chegar aqui A represa de Três Maria está em 77%, viu pessoal Então a gente vai tá colocando as imagens aí pra vocês Que a gente pegou no site e tá colocando pra vocês aí, ó 77% Pode ser que vai subir mais, né Depois a gente faz outra atualização pra vocês Mas continua subindo o nível de lá e aqui também na cidade O Rio São Francisco aqui, como a gente já mostrou pra vocês na régua Ele também tá subindo o nível, né E até que tinha dado uma estiada Agora aqui já começou, nublou de novo e ontem, meio foi chuva Choveu bem forte ontem à noite E hoje aqui dando uma chuviscada bem fraca aí E pode ser que mais tarde, né Vai tornar a chover mais forte aí A gente faz essa pequena atualização pra vocês aí Mostrando como que está o Rio São Francisco Aqui na cidade de São Francisco, Minas Gerais Pessoal, vai descendo muita água pra chegar pra nós aqui E daqui vai descendo muita água aí pra esses outros estados aí Que é banhado pelo Rio São Francisco, viu A gente deixa essa atualização pra vocês Agora o horário é 7 horas da manhã Pode ser mais tarde, né Vai tá aumentado já o nível Aí pode ser que depois a gente faz outro registro pra vocês aí Ou então amanhã meia a gente já coloca mais atualizado pra vocês E pra vocês estarem acompanhando o desenvolvimento do Rio São Francisco Que cada dia aí tá aumentando mais E pode ser, né pessoal Conforme solta essas águas aí O nível do rio vai tá passando aqui acima do cais, né Tem um registro que eu vou tá colocando pra vocês aí Uma foto de 2007 2006 e 2007, né Essa enchente que teve aí Onde a água passou por cima do nível aqui da escada do cais Consegui uma imagem aí Aí eu vou tá colocando pra vocês Quando o nível do rio subiu aí Tinha o pessoal fez foi uma farra aí, né Bem legal a imagem aí Que eu tá colocando pra vocês Pessoal divertindo, né Quem sabe esse ano aí Talvez não torna chegar acima desse nível E a gente faz esse registro pra vocês Aqui no canal Velho Chico Então se vocês não são inscritos Já se inscrevam aí no canal Ative o sininho pra vocês ficarem Por dentro de mais vídeos que a gente tá colocando aí Vídeos diários, né Vídeos da atualização do rio São Francisco Notícia da Represa de Três Maria Quando a pescaria estiver aberta aí A gente tá colocando alguns vídeos de pesca, né Dos diversos peixes que habitam aí no rio São Francisco E entre outros vídeos que a gente sempre coloca aqui no canal Pra vocês que estão inscritos aí Que estão chegando agora Já se inscrevam aí pra estar acompanhando esses vídeos E a gente vai mostrando outros ângulos aí pra vocês Aqui do rio São Francisco A parte do cais Algumas embarcações que tem aí em próxima escada Pra vocês terem já uma ideia boa aí De como que tá o nível do rio Acompanhando por outros ângulos, né E pessoas aqui sempre de manhãzinha Seis horas você pode levantar aí Que já tem gente aqui dando uma olhadinha no nível do rio, viu Que a atração que tá tendo aí agora na cidade É enchente aí de 2022 O pessoal sempre tá acompanhando aqui o nível do rio E a gente já deixando registrado pra vocês aí E é isso aí, pessoal Então a gente vai ficando por aqui Um abraço pra todos vocês aí Inscrito e que não é inscrito E que tá acompanhando o canal E até o próximo vídeo aí, beleza? Um abraço então pra vocês Falou e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho